Como parar de fazer besteira? Coloca aí para as pessoas, para deixar bem claro para as pessoas. Primeiro, resgatar a confiança do parceiro. Isso é essencial, sabe? Isso é um trabalho que você tem e que você precisa investir nisso. Parar de se culpar, porque você não vai conseguir resolver o passado, vai conseguir resolver o futuro tendo novas atitudes. Então, não adianta você se culpar. É começar a fazer e fazer o certo. Começar a fazer o que é certo. Não é esquecer, não dá para esquecer o passado. Não tem aquela maquininha do MIB, né? Que apaga, não apaga. Mas você tem que parar de se culpar e aprender a olhar para frente. Não dá para mudar o passado. Daqui para trás, eu não mudo nada. Daqui para frente, eu tenho como mudar tudo. E recomeçar. Recomeçar, nunca é tarde. Essa é a verdade. Se hoje você colocar isso dentro de si, é um recomeço que você vai ter no seu casamento. É um recomeço que você vai ter na sua vida amorosa, nas suas escolhas. Então, tem até um comentário que é bem rápido, do Luiz Henrique. Ele fala assim, queria que minha esposa voltasse. Ela foi embora. Só não nos separamos por conta da pandemia. Mas assim que abrir tudo, ela vai entrar com o divórcio. Eu não quero mais errar. Me ajude. Então, está aí, Luiz. Está aí as ferramentas. Sabe? Não sei se já abriu. Não sei se já abriu a questão para fazer o divórcio. Mas dá tempo. Se não abriu, está aí. Dá tempo de você recomeçar. Dá tempo de você reconquistar a confiança da sua esposa. É só colocar em prática. Põe de novo, por favor, os quatro pontos. Como parar de fazer besteira, como começar a fazer o certo. Anota isso aí, Luiz. Anota isso aí. Luiz e todos os alunos e alunas que querem se acertar. Resgatar, no caso de quem é casado, a confiança do parceiro. Parar de se culpar. Começar a fazer o certo. E recomeçar. Esse recomeçar, está ligado, a dar esse primeiro passo. Não pode ser só palavras num papel. Você tem que tomar essa atitude. No nosso casamento foi assim. Teve coisas que eu tive que ter iniciativa. Outras que a Cíntia teve iniciativa. Claro, não tivemos problemas sérios de traição. Nada disso. Mas são problemas... Eu já vi casais pedirem o divórcio sem nunca ter tido traição. Sabe? Desgaste do tempo. Não sabiam lidar um com o outro. Então, tanto pra um como pra outro. Siga esses passos. Faça a sua parte. E em breve, você vai poder contar também a sua história. Eu coloquei em prática os ensinamentos da Escola do Amor. E mudou. Meu casamento está melhor. Meu relacionamento está melhor. Como solteiro, eu também estou melhor. É só você dar esses passos. É fechar as brechas. É você entender o que fez você cometer a besteira. De repente, deu conversa pra quem não deveria ter dado. Entrou em alguma coisa de internet. Às vezes se envolve com pessoas, são amizades. Então, é bom você ter atenção a isso também. O que te levou a fazer a besteira? Você sabendo, você vai fechar aquelas brechas pra não fazer besteira. Tchau. 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 Obrigado.